E aí, pessoas! Eu sou o Edu Reis e você está no canal 3Dus. No vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês as regras do meu novo jogo, jogo de minha autoria, minha arte, meu tudo, que é o Oikos. Oikos é um jogo de dois até seis jogadores, que é um jogo família, mas também é um jogo assimétrico, ou seja, cada jogador vai ter um jeito diferente, vai ter um objetivo diferente nesse joguinho aqui, onde cada jogador vai representar uma espécie nativa aqui da fauna brasileira, aqui do Brasil mesmo. Enquanto um jogador vai ser, por exemplo, o predador tentando devorar os amiguinhos, o outro vai ser uma espécie mais light, que é só montar o seu bando, ou só perpetuar a sua espécie, ou quem sabe apenas coletar recursos. Jogo rapidinho, que dura mais ou menos uns 10 minutos por jogador, e tem ali uma infinidade de coisas que você pode fazer, infinidade de combinações que você pode fazer, e muitas coisas ainda estão por vir. Quer saber como é que funciona o jogo Oikos? Então fica aí, depois da vinheta. Este episódio tem o apoio da Bravos Jogos. Muito mais que uma loja, seu lugar de diversão. Muito bem, vamos ver agora então como é que se joga Oikos. Nesse jogo, cada jogador vai controlar uma espécie nativa aqui do Brasil. Em Oikos, cada partida precisa ter um e somente um, não mais, não menos, predador. Você consegue identificar o predador quando você tem aqui o iconezinho de pirâmide, de cadeia alimentar, com o pontinho vermelho lá no topo. Você também precisa ter pelo menos uma espécie que seja a base da cadeia alimentar, que esteja aqui com o símbolozinho azul bem na base dessa pirâmide. Você pode ter até duas delas, pode ter três, quatro, quantas quiser, mas pelo menos uma tem que estar no jogo. Essas aqui são as espécies que vão preencher mais o tabuleiro. As demais espécies que estiverem aqui no meio da cadeia, elas podem preencher a sua composição de jogadores, a sua composição de espécies, com qualquer outra quantidade que você tiver. Então, lembrando, um predador, pelo menos um de base de cadeia e o resto aqui na metade. Cada jogador vai receber um dos quatro recursos iniciais, ovos, carne, frutas ou sementes, aqui representado pela pinha, e também um marcador de estrelinha para contar os seus pontos de vitória. O gerenciamento de recursos vai funcionar da seguinte forma. Você vai ver essa trilha aqui embaixo, de 0 a 9. Vai pegar o seu marcador de pontos e colocar aqui no 0. E aí, cada um dos seus quatro recursos, você vai colocar aqui logo abaixo também, logo abaixo do 0. Toda vez que você ganhar um recurso, você vai mover ele um espacinho desses para a direita. E assim, você vai ganhando novos recursos. Sempre que você perder um recurso, é só fazer o contrário, voltar um espacinho para a esquerda. Nossa floresta em Oikos não será representada por um tabuleiro. Ao invés disso, nós vamos ter cartas que vão montar essa floresta. As cartas que vão ser distribuídas para os jogadores têm esse verso aqui com o nome do jogo. Já as cartas iniciais, elas vão ser frente e verso, e elas têm também um símbolozinho aqui de rosa dos ventos, para lembrar durante a partida que essas aqui são as cartas iniciais do jogo. São nove cartas que a gente vai montar uma floresta inicial para a gente começar essa partida. A floresta inicial, então, ela vai compor de nove cartas, e a gente tem que ir encaixando elas de forma que os rios façam sentido. Então, eu posso, por exemplo, botar essa pecinha aqui. Todo o resto vai encaixar perfeitamente. Como elas são frente e verso, você pode acabar tendo formas diferentes, desenhos diferentes de rios para você colocar. Esse aqui seria um exemplo de floresta inicial para a gente começar uma partida de oikos. Começando pela espécie de menor valor, de menor população, a gente vai fazer o nosso setup inicial, que nada mais é do que colocar essa quantidade de pecinhas lá no tabuleiro. E nesse setup, onde a gente começar cada pecinha, a gente vai ganhar um daqueles recursos lá. Então, se, por exemplo, a onça quiser começar aqui nesse espaço, ela já vai começar com uma unidade de carne. Com a floresta inicial montada, você vai distribuir as cartas iniciais para os jogadores. Um total de seis para cada jogador. Mas note que a espécie da onça não usa cartas. Ela não começa com carta nenhuma. Então, algumas espécies, se tiverem alguma coisa diferente no seu setup, vai estar escrito aqui de ladinho no seu tabuleiro. Nós temos cartas do naipe de rio, gramados e também de árvores. Se você quiser um jogo mais equilibrado, onde você não dependa tanto da sorte, você pode distribuir uma de cada naipe para cada jogador e depois embaralhar o restante para que o resto seja aleatório. Dessa forma, você vai ter certeza que cada jogador tem pelo menos uma carta de cada naipe. Mas lembrando que essa é uma regra opcional e você pode simplesmente se virar com o que vier na sua mão. Por fim, cada jogador então vai ter seis cartinhas iniciais na sua mão, mas uma delas não será usada durante o jogo. Por quê? Ao longo de cinco rodadas, ele vai adicionar uma dessas cartas na floresta e na rodada final, apenas uma dessas vai sobrar na sua mão e não vai ser utilizada no jogo. Então, na última rodada, você vai ter duas opções de cartas para utilizar. Como eu falei, as cartas podem ser do naipe de árvore, de rio, de grama, certo? Qualquer um desses três e elas podem ser de todos os quatro recursos diferentes, ovos, pinhas, carnes ou até mesmo frutas. Cada espécie vai interagir com essas cartas e com a floresta de forma diferente. Seguindo então na ordem crescente da população das espécies, que também vai determinar ali a prioridade das espécies, a gente vai posicionando, conforme o nosso tabuleiro, as nossas espécies lá no mapa. Para cada uma das peças que a gente colocar no mapa, a gente vai ganhar o recurso que aquele local ali nos proporciona. Perceba que uma partida com vários jogadores, a gente vai começar enchendo bastante aqui essa... Populando bastante essa floresta inicial. Algumas espécies vão começar com mais recursos que as outras, como por exemplo a arara, que tem três peças iniciais, enquanto o lobo, que só tem uma. Como cada espécie vai funcionar de uma forma diferente, vai jogar de um jeito diferente, a gente vai apresentar para vocês cada uma delas. Mas antes, algumas regras que funcionam para todo mundo. Toda vez que você realizar um movimento, quando você entrar no local, você vai ganhar o recurso que está valendo, o recurso que gera aquele local. Sempre quando você faz um movimento. Quando você adiciona uma peça do seu estoque na floresta, você não ganha o recurso do local, apenas quando você está movendo. Ou quando você está fazendo o setup inicial, que não é o caso durante as rodadas. Se em algum momento você ficar sem nenhuma peça na floresta, você pode fazer novamente o seu setup inicial, colocando as suas peças iniciais conforme estiver lá no seu tabuleiro. E, mais uma vez, você vai ganhar os recursos onde essas peças foram posicionadas. Mas somente se você ficar sem nenhuma peça no tabuleiro. É um caso raro, mas existe. No final do jogo, os recursos que você coletou durante a partida vão lhe render pontos de vitória. Você vai ver entre todos os jogadores quem tem maioria de cada um desses três recursos aqui. E aí, aquele que tiver maioria, no caso aqui se fosse o Quati, por exemplo, se ele tivesse maioria de ovo, gastaria todos os seus ovos para ganhar um pontinho de vitória. Então, onde quer que ele estivesse, ele moveria mais um pontinho de vitória. Os recursos que você não tinha maioria, você não deve gastá-lo, mas também não ganha ponto nenhum por isso. As pinhas funcionam de um jeito um pouquinho diferente. A cada duas pinhas que você gastar no final do jogo, você vai ganhar um pontinho de vitória. No final do jogo, ganha a espécie que tiver mais pontos de vitória. Caso você chegue aqui no nove e ganhe mais pontos, você simplesmente vai virar com o ladinho mais dez e voltar aqui para o zero. E aí, vai continuar pontuando aqui, certo? Aquele que tiver mais pontos no final do jogo é o vencedor. Em caso de empate, vence quem tem mais recursos sobrando. Lembrando que já foram gastos aqueles que tinham maioria e também gastaram os que tinham pinha. Se por acaso você empatou nos pontos de vitória e nos recursos sobrando, vence aquela espécie que tiver o maior número lá na população do seu tabuleiro. O decorrer de uma rodada vai funcionar conforme esses passos que tem no tabuleiro de cada jogador. Na sua vez, você vai sempre seguir o passo A, depois o B, depois o C e por último o D, fazendo exatamente aquilo que está escrito ali. Sempre quando disser que você pode adicionar alguma peça no tabuleiro, considere como se fosse uma opção você fazer essa adição de peça ou não. Porém, quando diz que você deve mover uma peça no tabuleiro, essa opção é obrigatória. Lembrando que é no movimento que você coleta recursos. Geralmente, as espécies vão pontuar no final do seu turno, no seu último passo. Algumas espécies podem acabar pontuando alguma coisa também no final do jogo, mas isso vai variar para cada espécie. Na espécie do Coati, nós temos aqui um passo com um asterisco. Isso quer dizer o seguinte, que durante o seu turno, esse efeito está valendo independente do passo que você esteja. Certo? Então isso aqui é como se fosse uma habilidade passiva. Então o Coati vai começar a sua ação aqui no A e se durante os passos A, B e C ele conseguir cumprir o que está acontecendo aqui, ele vai respeitar essa regra aqui de cima. Como cada espécie funciona de uma forma diferente, eu vou ensinar cada uma delas num exemplo de rodada aqui de óicos. A primeira espécie a jogar é sempre aquela que tem o maior valor de população, ou seja, a maior prioridade. Nesse caso aqui é o Coati, que tem o valor de população total, 8. No tabuleiro do Coati, a gente tem a primeira regra que diz que quando ele forma pares de Coatis, ele adiciona um Coati num local adjacente e marca um ponto. O Coati tem duas formas de formar parzinhos de Coati. Ou ele adiciona um Coati em algum lugar formando par, ou ele move um Coati para outro lugar formando par. Lembrando que três Coatis não são considerados um par. E toda vez que um Coati fizer um parzinho, ele pode acabar fazendo um filhote adjacente. Adjacente são as cartas que encostam ortogonalmente aquela que fez o par. Então, nesse caso, ele poderia botar um filhote nessa carta aqui ou aqui. Porém, ao adicionar um Coati aqui, ele consegue fazer um segundo par. Fazendo assim mais um filhote, que faz outro par, fazendo então mais um filhote, que por fim fica sozinho. Então, perceba que o turno do Coati pode fazer uma reação em cadeia, fazendo uma população, populacionando completamente a floresta. A primeira coisa que o Coati deve fazer é adicionar uma carta na floresta. Então, ele vai escolher uma carta lá da sua mão e vai encaixar na floresta em qualquer lugar que seja possível. Depois disso, ele pode, opcionalmente, colocar uma pecinha de Coati em um local de fruta. E aí, a gente pode fazer aquele exemplo. Aqui, como é um local de fruta, fazendo um parzinho, gerando um novo filhote, gerando um novo filhote e, por fim, um último filhote. Nesse caso, a gente fez três filhotes e marcaria imediatamente três pontinhos. A segunda coisa, o passo B do Coati, seria mover um dos meus Coatis, qualquer um deles que esteja aqui no mapa, conforme o naipe da carta que a gente acabou de jogar. Como é o naipe de floresta, a gente vai fazer este movimento que está aqui. E esse movimento, eles podem ser espelhados, podem ser rotacionados em qualquer sentido. Nesse caso de floresta, eu vou fazer um movimento, um salto de duas casinhas ortogonais. Nesse caso, eu posso pegar, por exemplo, e mover este Coati aqui para cá. Lembrando que, quando eu entro, eu vou ganhar aqui uma pinha, certo? Bom, nesse exemplo aqui, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Coatis na floresta. E me sobrou apenas um lá no meu estoque. No passo C dos Coatis, a gente lê o seguinte. Se a gente tiver menos de duas peças em nossa reserva, a gente remove quaisquer dois Coatis da floresta. Então, pensando nisso, a gente vai remover este aqui e este aqui. Ficando assim com três Coatis no nosso estoque pessoal, podendo fazer mais três filhotes na próxima jogada, na próxima rodada. Bom, e esse foi o turno do Coati, onde ele conseguiu fazer três pontinhos e devolver para o seu estoque a fim de conseguir se planejar para uma próxima rodada. E também, nessa rodada, ele também coletou uma pinha para tentar conseguir alguns pontos, coletando pinhas até o final do jogo. Nossa próxima espécie a jogar são os macacos pregos, que são um total de sete na população. A primeira coisa que o macaco prego faz é jogar uma carta na floresta, então adicionar um macaquinho na carta jogada. Então, por exemplo, aqui eu posso colocar essa cartinha aqui em cima, adicionando então um macaquinho na cartinha que eu acabei de jogar. Depois disso, no nosso passo dois, o passo B, eu morro um macaco conforme o naipe da carta jogada. Como a carta foi de gramado, aqui no meu tabuleiro, gramado é um movimento do cavalo lá do xadrez, o L grande. E aí, eu posso mover qualquer um dos meus macaquinhos nesse sentido. Então, vamos dizer que eu vou mover aquele lá que eu acabei de colocar no mapa, para cá. Aqui, eu ganho um ovo e no nosso passo C, eu posso adicionar um macaquinho junto de outro macaquinho. Então, eu vou colocar ele no local onde eu já tenho algum macaquinho. Então, por exemplo, eu vou colocar ele aqui junto desse macaquinho aqui que está com o lobo. No final do turno do macaquinho, no passo D, eu vou ganhar um pontinho para cada habitat com dois macacos em locais diferentes. Ou seja, cada tipo de habitat que nós temos, rio, grama ou árvore, a gente vai ver se a gente tem dois macaquinhos em locais diferentes. Eu posso ter mais, certo? Então, por exemplo, aqui eu tenho dois locais onde eu tenho macaquinhos, locais diferentes, de rio. É um ponto. E aqui, eu tenho locais diferentes de árvore com algum macaquinho. Então, nessa rodada, eu fiz dois pontinhos com macaco. Chegou, então, a vez da arara, que tem um total de seis de população. Primeira coisa também, a arara vai adicionar uma carta qualquer na floresta. E essa cartinha a gente pode, por exemplo, colocar aqui desse ladinho. Depois de adicionada a carta, a gente pode adicionar uma peça de arara em qualquer local de ovo. Lembrando que esse posicionamento é opcional. Nesse caso aqui, a gente vai colocar aqui nesse rio, bem no centro da floresta inicial. No nosso passo B, nós podemos movimentar uma arara conforme a carta recém-jogada. Neste caso, a nossa carta foi a carta de grama. Então, a gente vai mover um espacinho adjacente. Nesse exemplo, o jogador escolhe vir para este local aqui. Ele vai ganhar uma carne. No passo C, a gente pode adicionar uma arara no local ao redor daquela que se moveu. Note que ao redor não necessariamente é adjacente. Não precisaria ser aqui, aqui, aqui ou aqui. Lembrando que para eu adicionar, eu teria de ter alguma carta aqui, né? Então, eu poderia também botar em algum lugar aqui na volta, sendo diagonal. Mas, nesse exemplo, eu escolho colocar nesse lugarzinho aqui. Lembrando que adicionar peças no mapa não me dão recursos, apenas quando eu estou movendo. No meu passo D, então, eu marco um pontinho para cada linha de araras de pelo menos três cartinhas. Nesse caso aqui, é como se fosse um jogo da velha. Então, eu tenho essa linha aqui e essa linha aqui. Note que se eu tivesse mais uma pecinha de arara aqui, por exemplo, eu conseguiria estar fazendo uma terceira linha, fazendo assim meu terceiro pontinho. Existem vários desenhos que você consegue formar três pontos com essas seis peças de arara. Mas, nunca vai conseguir mais do que três pontinhos. Basicamente, todas as espécies estão limitadas a conseguir três pontos por rodada. Então, otimizar a sua espécie deve ser uma estratégia definitiva para você conseguir alcançar a vitória. Mas, nesse exemplo, eu consegui dois pontinhos aqui com a minha espécie de arara. A próxima espécie a jogar é o tatu bola. O tatu bola que só são quatro na sua população e ele já começa com dois aqui no mapa. A primeira coisa que o tatu vai fazer, então, é adicionar uma carta na floresta. E aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui bem pertinho, certo? Uma cartinha de grama. Feito isso, eu posso adicionar um tatu em qualquer lugar que gere pinha. Qualquer carta de pinha. E vai ser aqui junto desse macaquinho, desse tatuzinho aqui, porque aqui gera pinha. Feito isso, eu vou mover conforme a carta que eu acabei de jogar. Lembra, claro, que o naipe é de graminha. Então, eu vou mover conforme a graminha aqui, eu vou mover na diagonal qualquer uma das minhas peças de tatu. Nesse caso, eu escolho mover com esse tatuzinho aqui, que vai entrar aqui para junto desse coati da onça e vai ganhar uma carne imediatamente. No meu passo C, eu faço uma coisa que nessas espécies aqui, apenas o tatu consegue fazer, que é esconder uma peça. O ato de esconder uma peça nada mais é do que deitar aquela pecinha. Peças escondidas não podem sofrer por ações de outros jogadores. Não podem ser removidas, não podem ser movidas, não podem ter recursos roubados, por exemplo. E várias outras coisas que podem acabar acontecendo com essas peças aqui. Peças escondidas não sofrem efeito nenhum de outros jogadores. Mas, a partir do momento que uma peça escondida se mover, ela já não está mais escondida. Então, pensando nisso, esse jogador aqui decide escolher o tatu que está junto com a onça, por exemplo. Lembrando que na próxima rodada ele pode acabar escondendo outra peça também. Ou até mesmo aquela lá, se ela acabar se movendo e se mostrando, se deixar de ficar escondida, então ela pode ser escondida de novo. No meu passo D, que é o final do meu turno, eu vou marcar três pontinhos. Mas, desses três, eu perco um para cada espécie que não está junto com o tatu. Então, aqui a gente vai contar. São cinco outras espécies aqui nessa partida, com seis espécies. Então, a gente tem aqui a onça, temos o coati, temos o macaquinho, temos aqui em cima a arara, quatro espécies. Mas, não tem nenhum tatu dividindo o lugar com o lobo. Então, a gente não está com uma espécie. Três menos um, dois pontinhos nesta rodada. A próxima espécie a ser jogada aqui é o lobo-guará. Da mesma forma que os outros jogadores, o lobo vai adicionar uma cartinha na floresta. Então, ele vai adicionar em qualquer lugar que ele consiga encaixar a carta. Lembrando que ele pode rotacionar ela quantas vezes quiser, da maneira que ele quiser, a fim de encaixar a carta. Feito isso, ele pode mover com cada um dos lobos que ele já tem na floresta, conforme o naipe da carta jogada. Neste caso aqui, o lobo-guará vai mover cada um dos seus lobos na diagonal. Então, nesse exemplo, esse lobo aqui eu posso mover para cá, nesse espacinho de ovo, e ganhar um ovo. A segunda ação, o segundo passo do lobo-guará, é coletar um recurso extra de algum lugar que tenha um lobo. Nesse exemplo, eu não tenho muita escolha, então eu vou ter que ganhar um segundo ovo. Perceba que o lobo ganha bastante recursos. Feito isso, no meu passo C, eu vou adicionar um novo lobo em uma peça de carne. Então, vou colocar aqui no local, junto de carne. Pode ser esse aqui, junto dessa arara, certo? E agora eu tenho dois lobos para depois, na próxima rodada, coletar ainda mais recursos. Por fim, no meu passo D, para cada lobo que eu possuo no tabuleiro, lá na floresta que vai crescendo, eu posso gastar um recurso diferente para marcar um pontinho. Ou seja, se eu tiver apenas dois lobos, por mais que eu tenha muitos recursos, eu vou fazer no máximo dois pontinhos. Nesse caso, eu vou gastar aqui um ovo para fazer um ponto com esse lobo, e vou gastar uma carne para fazer um ponto com esse lobo aqui, já que eu tinha ganhado uma carninha lá no recurso inicial, lá no início do jogo. E ainda nessa rodada vai me sobrar um ovinho. Então, por mais que os lobos consigam coletar muitos recursos, eles precisam gastar recursos diferentes para fazer vários pontos. E esse exemplo aqui foi só mera coincidência, né? Eu poderia, por exemplo, gastar carne com esse e o ovo com esse, não importa o lugar onde eles estão. O que importa é que para cada um seja um recurso diferente. Lembrando que pinha também conta para eu marcar pontos assim com o lobo. Resumido então, nessa vez do lobo, eu fiz dois pontinhos também. Por fim, chegou a vez da onça. A onça, como ela não tem cartas, os passos dela são mais simples. Então, a gente sugere, inclusive, se você está com algum jogador que não está familiarizado com jogos de tabuleiro, de repente está jogando com criança, que essa pessoa jogue com a onça. Porque a onça é o mais fácil de jogar dessa caixa base de oikos. O primeiro passo da onça, ela se move conforme o local que ela está. Então, pensando nisso, os outros jogadores, as outras espécies, podem se planejar para ver quais são as possibilidades de salto, de movimentação que a onça vai dar. E por que isso é importante? Bom, nesse exemplo aqui, como ela está no naipe de grama, ela vai mover na diagonal. A onça vai mover aqui, ganhando aqui uma carne. O passo B da onça, nada mais é do que remover uma peça que estiver junto com ela. Ou seja, ela vai devorar uma pecinha de um outro bicho, de uma outra espécie que esteja ali junto com ela. Então, ela devorou esse macaquinho aqui e vai ganhar mais uma carne. Ou seja, ela já tem duas carnes, mais a carne inicial que ela tinha lá. No passo C da onça, ela vai repetir o A e B e aí depois vai para o D. Ou seja, ela vai mover de novo, devorar de novo e ir lá no final que ela vai pontuar. Como agora ela está ali no rio, a movimentação do rio é um salto ortogonal de dois espaços, de dois locais. Nesse caso aqui, ela não poderia ir lá para cima que não tem carta. Ela não poderia vir para cá que também não tem carta e nem aqui que não tem carta. Mas ela pode saltar para cá, ganhar uma pinha e mais uma carne devorando esse coati. No passo D, ou seja, no final do turno da onça, ela pode gastar até três carnes para ganhar um pontinho para cada carne que gastar. Ou seja, ela vai começar a coletar recursos, mas o que ela quer mesmo é encher o seu bucho de carne, porque ela quer devorar os outros animaizinhos. E, tematicamente, ela não adiciona cartas porque ela não quer que essa floresta aumente e o povo tenha para onde fugir. Bom, esse aí foi um exemplo de rodada mostrando o passo a passo de cada uma das seis espécies da caixa base. Mas, a gente vai mostrar para vocês alguns detalhes ali conforme a quantidade de jogadores. Jogando com seis jogadores, então, cada um vai ser uma das espécies que tem aqui no jogo, certo? Lembrando lá que lá no início a gente falou que tem que ter o predador, tem que ter algum de base de cadeia, o resto é totalmente livre, certo? Se forem cinco espécies, vai funcionar do mesmo jeito. Se forem quatro espécies, vai funcionar do mesmo jeito. Mas, e se for só dois ou três jogadores, como é que funciona? Cada uma das espécies tem no verso do seu tabuleiro uma opção de suporte. É isso mesmo, você vai jogar com essa espécie aqui, te ajudando na sua espécie principal. Como, por exemplo, jogar de lobo-guará tendo uma onça de suporte. Então, numa partida para dois jogadores, vão entrar duas espécies por jogador, ou seja, quatro espécies. Numa partida de três jogadores, a gente vai ter três espécies principais e três suportes, né? Ainda assim, cada um jogando com duas espécies, assim, totalizando seis espécies no mapa. Ou seja, indiferente da quantidade de jogadores que você estiver jogando, você vai ter, no mínimo, quatro espécies no mapa e, no máximo, seis espécies. As espécies suporte, elas funcionam bem parecido com o seu jeito normal de jogar, né? Mesmo bem parecido com o seu lado normal. Ela aqui não vai ter número, tá? Então, isso aqui é uma versão protótipo, ela não tem número. E a ordem do turno vai ser conforme a sua espécie principal, certo? Então, é esse numerozinho aqui que vai definir quem joga primeiro, quem joga depois, enfim. Mas, mesmo sem ter número aqui, ela vai seguir o setup como se fosse a primeira espécie a ser colocada. Afinal, a onça se posiciona primeiro no tabuleiro e os outros jogadores vão fazer o seu setup tentando prever onde que ela está. No mais, é tudo a mesma coisa, exceto que as espécies suporte não coletam nenhum recurso. Tá vendo que não tem trilha aqui, ó? Eles não ganham nenhum recurso e também não ganham nenhum ponto. Se, em algum momento, a espécie diz que você ganha alguma coisa, quem vai ganhar, na verdade, é a sua espécie principal que tem aqui a sua trilha, certo? Mas, por mover e coisa e tal, você não vai ganhar nada normalmente. A não ser que o tabuleiro da espécie suporte diga especificamente para você ganhar alguma coisa. Indiferente da espécie suporte que você esteja usando, cada uma delas vai te dar um jeito de conseguir um pontinho extra durante o seu turno. Então, quando você está jogando com espécie suporte, pode ser que você passe aqui da trilha de pontuação mais de uma vez. Então, se chegar aqui, por exemplo, no 19 e for fazer o 20º ponto, você vai poder pegar uma estrelinha extra para você adicionar aqui e ir contabilizando os seus pontos, certo? Então, vai ficar mais fácil de você contabilizar desse jeito, certo? Lembrando que todas elas têm o mais 10 do outro lado. Como é um jeito de jogar onde você vai ter uma condição de pontuação maior, você vai ter também mais marcadores disponíveis para você utilizar. Inclusive, se por acaso, mesmo sendo um caso bem raro, você passe dos 9 recursos, dos recursos normais que você tem no jogo, esses aqui geralmente não passam de 9, mas entre 2 e 3 jogadores, você pode utilizar um segundo recurso para você recomeçar a contagem aqui na trilha. Além disso, as espécies suportes não vão ter cartas na mão. Diferente da sua espécie normal, você vai pegar as cartas que sobraram naquele monte de cartas lá iniciais e vai abrir, na vez de usar ela, uma aleatória. E aí, aquela vai ser a carta que a espécie vai ter que usar naquele turno. E aí, você vai ter que se virar com aquilo que vier, meu amigo. Como na versão final do jogo, as espécies suporte não têm número aqui em cima, na sua vez, você vai fazer o passo a passo de cada uma das suas espécies separadamente, mas na ordem que você quiser, seja a suporte primeiro ou seja a principal primeiro. E aí, você vai fazer ali o seu passo a passo e tentar fazer com que elas tenham uma espécie de relação de mutualismo, onde uma ajuda a outra a tentar conseguir angariar mais pontos ou tentar dar um jeito de fazer você ganhar o pontinho extra da sua espécie suporte ou tentar ajudar a sua espécie principal a otimizar a sua pontuação da rodada. Muito bem, pessoas. Esse aí foi o nosso vídeo de regras aqui do Oikos. O Oikos, então. Para quem não sabe, Oikos é uma palavra grega que significa casa. Então, se você pegar ali o termo ecologia, eco, oikos, que significa casa, logia, estudo. Estudo da casa, estudo da natureza. Então, aqui, como você pode perceber, a gente vai ter várias interações dos animais nos diferentes habitats ali, numa floresta que está sempre em crescimento, sempre se expandindo. Então, a gente tem algumas espécies que vão pontuar por posicionamento, outras vão pontuar por recursos, enquanto a onça, por exemplo, só quer saber de devorar todo mundo mesmo. O jogo vai entrar em financiamento coletivo lá pela Meeple Starter no dia 2 de maio deste ano. Então, você está vendo esse vídeo no futuro. Obrigado se você apoiou. Se você não apoiou, de repente, você consiga ainda uma cópia em alguma das lojas parceiras, certo? Esse foi o nosso vídeo de regras, onde você pode aprender todas as espécies, tudo como é que funciona ali, as questões do jogo na caixa base. E quando eu falo caixa base, é porque a gente já tem preparado algumas expansões. Mas a gente vai ter vídeos exclusivos para essas outras espécies, essas expansões que a gente tem previstas para o financiamento. Seja para você ver agora ou para você ver depois. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, se ainda não for inscrito. Clicar no sininho para não perder nenhum conteúdo, porque nós somos três caras que têm o mesmo nome, mas a gente também tem em comum a nossa paixão pelos jogos de tabuleiro. E a gente quer aqui compartilhar um pouco dessa paixão com cada um de vocês. Não esquece também de curtir aqui esse vídeo, deixar aqui seu comentário. Qual foi a sua espécie favorita? Qual é o bichinho que você se identificou mais? Seja na arte ou seja ali na mecânica do jogo. E o que você espera do Oikos, desse financiamento coletivo? O que você está empolgado? O que você espera ver de expansão para esse jogo aí? Que já deu para ver que tem muito a cara do nosso Brasil. Bom, eu vou ficando por aqui. Obrigado para quem ficou até aqui assistindo até o final. Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo. E aí E aí